Anteriormente em Jezabel Ai, ai, eu acho que, ai, isso é... Sangue A senhora está sangrando Quero que vá comigo Ao meu novo palácio em Jezabel São nós dois Não precisamos de mais ninguém Seu conhecimento é tudo o que preciso Então foi você quem conseguiu mais alimento e médico para o Badias? Sim Obrigada por ajudar o meu pai Que coragem Para onde mandaremos as tropas em busca de Elias? Na direção norte Temos muitas cidades entre Jezabel e Sarepta Eu já discordo de Sidonio Acho que nossos esforços devem ser mais ao sul mesmo Temos que partir o quanto antes E assim que chegarmos em Jezabel Daremos um jeito de viver mais alimento para vocês, meus amigos Somos muito gratos por toda a ajuda que temos dado Nós é que agradecemos a Corinta, obrigada Preciso explicar a rainha que ainda não conseguiu uma oportunidade de falar a sós com o Jarbas Está louca para contar para a rainha o quanto você é incompetente, Batinuão? Gosta mesmo de levar coisas Me ajuda, Dido Eu não sei mais o que fazer com o Jarbas Ele não sai lá do meio daqueles raílitas Já faz um tempo que nos encontramos Você já deveria ter falado com meu pai Eu tenho certeza que se você conversasse com ele Mostrasse que tem a intenção de se casar comigo Eu não quero correr o risco de ter que me afastar de você, Joana Baruque, meu filho, meu filho Acorda, 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 Baruque, acorda Acorda, meu filho, fala comigo Fala comigo, olha pra mim Fala comigo, meu filho, fala Fala comigo Não Ai, meu filho, meu filho, meu filho Meu filho Meu filho Partirei agora mesmo com Haddad para Sarepta Dessa vez não falhe E traga Elias vivo Já decretei que o povo deve adorabal e acerá Autorizei a destruição dos altares Porque ainda quer o profeta Porque ele me desafiou Vá Vá Com licença, reacabe Algo muito grave aconteceu com a senhora Aisha Vou perder o meu filho Não fale, meu amor Estou muito fraca ainda Então Um sangramento na gravidez é sempre perigoso Mas conseguimos controlá-lo É extremamente necessário Meu filho, vai morrer ou não? O estado da senhora Aisha inspira cuidados Ela não pode se aborrecer e precisa de repouso absoluto Ou corre o risco de perder o bebê, sim Música 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 Amém. O que tenho eu contigo, homem de Deus, veio trazer memória à minha iniquidade e matar o meu filho! Filipe! Filipe, não, não. Meu Deus, eu filho. Amor. 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 Senhor, meu Deus. Porque aflige também esta viúva com quem me espera, matando o filho dela. Ó Senhor, meu Deus, eu te peço, restitua a vida deste menino. Ó Senhor, meu Deus. Rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Ó Senhor, meu Deus. Restitua a vida deste menino. Mãe? 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 Veja. Seu filho vive. Mãe? 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 Deixe-me aparecer, meu Deus, meu filho. Agora eu sei que você é um homem de Deus. E que a palavra do Senhor em sua boca é verdade. É verdade, meu filho. 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 Você não conhece o nosso filho. Não fique triste, Hanna. Os céus estão na notícia de Itadeu também. Filha, nada de tristeza. Vamos nos alegrar. Olha, o seu filho precisa da alegria da mãe para poder nascer em paz. Ele vai voltar, Hanna. Logo. Safat, tudo pronto. Podem ir. Tomem cuidado na estrada, há muitos ladrões nas cercanias de Samaria. Ainda mais com a quantidade de comida que estão levando. E por favor, tentem falar com o nosso filho. Pelo menos trazem alguma notícia dele. Vão, a jornada é a jornada. A jornada é longa. Boa viagem. Então, Batinuno, algum progresso com Jarbas? O servo está praticamente pronto para me servir. Agora que a rainha já conquistou quase todo o povo de Samaria, pode deixar de lado a sua missão. Jarbas não tem mais utilidade. Poderá ser útil no meu leito. Os homens israelitas não têm o mesmo olhar para as mulheres como os homens finícios. Contente-se com o seu servo, então. Quem eu conquistei tem muito, mas muito mais poder do que Jarbas. Quem? Algum soldado. Capitão Weeby. Fale logo. General Hannibal. Morrerá de curiosidade. Mas da minha boca nunca saberá. Chegou a nossa vez. Não vejo a hora de começarmos os rituais com essas israelitas. Vamos ter que ensiná-las algumas coisinhas. Isso é comigo, Anaíde. Você vai continuar nos seus serviços. Com sempre. Vamos deixar uma coisa bem clara. Não cheguei até aqui para ser substituída por uma víbora insignificante, assim como você. É melhor tomar cuidado. Por menor que possa aparecer a víbora, nunca se sabe quando ela lhe dará um bote. E é melhor você calar a sua boca. Ou eu mando cortar a sua língua. Tá bom, Griguin? Devemos comemorar o progresso que tivemos em Samaria. Tadimu tem razão. Embora essa rivalidade me deixe muito excitado. Estou com muita pena dos israelitas, Batnoa. De tudo que o rei já fez, eu acho que essa decisão será a pior para eles. Mas, Rabas, lá vem você com essa história novamente. Quantas vezes já tivemos essa conversa? Eu sei, Batnoa, mas eu não posso... Mais nada. Que mania irritante que tem de defendê-los sempre. Começo a duvidar se continua mesmo fiel aos nossos valores fenícios. É claro que eu continuo. Mas a crença deles é diferente da nossa. Eles só pensam neles. Se acham muito superiores ao nosso povo com o tal deus deles e suas crenças antiquadas. Olha, eles são os miseráveis, tá? E todos eles falam de você pelos corredores do palácio. Entra! 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 Mas pedi para tirarem a poeira que estava entranhada. Está bem melhor. Obrigado. Achei que estava pronto para partir. Desculpe a intromissão. Mas parece mais preocupado do que feliz em voltar para Gesell. Desde que cheguei, esse palácio tem estado atormentado, Obadias. Já já tudo isso vai ficar para trás, meu amigo. Eu sinto como se a qualquer momento fosse fazer uma... Jezabel está me dando pesadelos, Obadias. Sonhos não se controlam, Tadeu. Não os leve em consideração. Tem notícias do rei Acabe? O que ele acha da minha estadia aqui no palácio? A princípio achou estranho, mas... Jezabel convenceu que era pelo vinho. Não creio que gostará de saber que iremos sozinhos para o novo palácio? Ele já sabe. Tive que contar sobre os planos de viagem de Jezabel e... Não reagiu nada bem. O palácio de Jeziel é um presente meu para você. Como ousa convidar outro homem para visita inaugural? Não. As notícias correm rápido por aqui. Responda. Tadeu vai comigo porque é da região. Só isso. O que vai depois... É o seu primeiro homem a adentrar no palácio com você. O senhor não lhe caiu bem. E nesse convite outro homem lhe caiu bem. Minha querida. Esqueceu que é casada. Casamento é sinônimo de prisão agora, meu marido? Estou precisando esparecer um pouco. Chameu Badias. Quero dar um passeio. Sozinho. Então te vejo em breve, Jeziel. Não pode mesmo esperar. Para irmos juntos. Não. Quero preparar o leito do nosso novo palácio. Que sua linhagem seja proveitosa. A sua também. Será. O rei sabe que nosso Deus é único. Não pode nos obrigar a cultuar outros deuses. A dama, ele faz o que ele quer. Não percebeu isso ainda? Ou melhor, o que Jezabel manda. E agora o que faremos? Pelo visto, já tomaram conhecimento do decreto do rei. Infelizmente sim. O que vieram fazer aqui? Tripudiar em cima do Nassador? Não, Isaac. Estava vindo avisá-los. Pensei que talvez não soubesse. Já sabemos. Agora podem voltar de onde vieram. A última coisa que quero ver é o cinismo fenício. Ou agora vão fingir que estão tristes. Eu não. Não tem graça, Batinua. Ainda estamos impactados com a notícia. Devia ter um pouco de respeito. E vocês deveriam apenas obedecer ao invés de ficarem revoltados. E você deveria falar somente quando solicitada. Não pedimos sua opinião. Também compartilhe do mesmo pensamento de Batinua, Jarbas? De certa forma, sim. Sabe que eu simpatizo com os israelitas. Mas fui criado segundo as tradições feministas. Eu não posso... Vem embora com seus deuses e nos deixam em paz. Paz? Em meio a toda fome e miséria? Tudo isso começou depois que vocês chegaram aqui. Não! Isso começou depois da praga que Elias jogou. Por favor, parem! Parem! Acho que em vez de rejeitarem com tanta veemência a determinação do rei... Deveriam pensar um pouco. Deveria pensar em você antes de falar tanta besteira. Ai, que ouro! Acho melhor acabar com essa conversa agora. Vamos, Isaac. Temos muito trabalho a fazer. É melhor aquela víbora entrar nos eixos. Ou ela entrará numa cova. O certo é que estou me divertindo muito com essa rivalidade entre você e a Nayibit. Ah, é? Uhum. Pode deixar. Eu também vou me divertir muito quando o Kadmo desejar o seu lugar. É muito sininho. Finéias veio ao templo. É. Acha que vai nos pagar a Dulanda Baal? Não. Deixe-me adivinhar. Você veio nos pagar. Adoraria, mas infelizmente ainda não tem uma quantia substancial. Tem certeza? Vejo que vende mais estatuetas de Baal e Acerá do que cervejas. Não, eu não tenho visto esse movimento, senhor. Queremos nossa parte, Finéias. Muito bem. Isso daqui. O lucro de duas estatuetas em cada dez. Não foi o combinado. Metade das vendas. Eu não me lembro desse acordo, senhora. Esse foi o acordo. Agora entregue ou vai prestar contas aos deuses pessoalmente. Lá em cima. Sacerdote. Vai. Vai. Passa bem. Com licença. Com licença. Com licença. Seus monstros. Você? O que você quer? Eu quero meu marido e minha filha. Que vocês mataram sem piedade alguma. Não fizemos nada. É o que dá não obedecer a Baal. É isso mesmo. Você foi amaldiçoada. Está amaldiçoada. Não é bem-vinda aqui. Soldado! 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 Como vai aprendizado do vinho? Eu tenho aprendido tanta coisa que... Na verdade está tudo bem. Você parece estar tão feliz aprendendo... Não. Na verdade não. Está tudo bem? Claro. Porque não estaria. Você anda estranho. Impressão sua? Vejo que não quer conversar. Mas vou falar assim mesmo. O que você fez pelo senhor Obadias foi admirável. Não era só isso. Com licença. Estou faminto. Não posso esperar. Isso. Camarão. Qual o problema? Porque não experimentam. Tenho certeza que vão gostar. Pare com isso. Por favor. Jarba, você tem razão. Eu não vou comer. Então vai passar fome. Eu não. Não encoste nessa comida. Por acaso é minha mãe pra ficar me dando sermão? Chega, Joana. Está passando dos limites. É o que tem pra comer. Não vou lutar ao lado de homens fracos por falta de comida. Ordeno que todos façam a refeição. Eu me recuso. O capitão está certo. Principalmente você, Thiago. Treinou muito mal hoje. Sem forças nem pra empunhar uma espada. Quer saber, Samuel? Você é um vendido. Chega de conversa e coma. Eu já mandei. Não comemos camarão. Respeite, capitão. O general Hannibal me deixou no comando. E ordenei que todos façam a refeição. Não com esse tipo de comida. Você é capitão, mas eu sou general. Mesmo que Hannibal o tenha deixado no comando, a minha autoridade é maior. Se tivermos que lutar, e algum companheiro meu morrer, porque seus soldados se recusam a comer e a ter força, eu mesmo os matarei. antes terá que passar por cima de mim, capitão. Está se esquecendo de quem você é, Joana. Tudo isso por causa de camarão. Ainda bem que não somos daqui. Quanto drama. A verdade é que estou morrendo de fome. Todos estamos. Joana, por favor. Não. Por favor. Chega de dizer o que fazer da minha vida. Joana tem razão. Obrigada pelo apoio, Getúlio. Olha só. A verdadeira Getúlio apareceu, não é? Vou comer. Como acha que nosso pai vai reagir ao saber disso? Joana tem idade para tomar suas próprias decisões na vida. Principalmente o que vai comer. Coma. Faça o que quiser. Confesso que eu não esperava uma atitude dessas do rei Acabe. Saí para passear no meio de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. O rei ficou sete dias dentro de um quarto. Prenda ela. Vai, tem. Temi, irmão. Até esposas de profetas têm se rendido a Baal e a Serah. Prendam-se vocês também. Prendam-se vocês também. Temi, irmão. Temi, irmão. Temi, irmão. Sou eu, Obadias. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Vamos. Nós vamos ajudá-la. Venha, senhora. Venha. 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 Venha, irmão. Vamos levar ela para sua casa. Você está me escutando? Muriel, vá ao palácio e informe ao rei que está tudo providenciado para cavalgar. Agora mesmo. Vamos. Vamos, senhora. Venha, irmão. Vamos. Eu fico pensando se eu tivesse perdido o braço. Por que diz isso? Pelo seu russo, parece que eu sou prestes a morrer. Só estou concentrado. Ai. Desculpa. Bem que o general Hannibal poderia não forçar tanto o treinamento de vocês. Foi o capitão Ibe que comandou o treinamento hoje. Hannibal partiu em missão. Hum. Deixa eu adivinhar. Ai, eu me divirto com seu senso de humor, sabia? E eu com a esperança deles de encontrarem Elias. Não encontrarão. Eu também acho que não. Mas onde estão todos? Tive uma discussão feia com a minha irmã hoje. Mas já passou. Não se preocupe. Hum. Só mais um pouquinho. Obrigado. Pronto. É a primeira vez que eu gosto de me machucar no treinamento. Mas nem pense em ficar se machucando só para vir me ver, Miguel. É claro que Samira contará para o meu pai e ele irá me castigar. No mínimo vai me proibir de sair do aposento e de falar com você. Eu entendo o que há de mal em comer. Ainda mais em meio a essa seca que vivemos. São costumes israelitas, Sidonio. Frutos do mar e muitos outros alimentos são proibidos. Vai ficar ainda mais difícil de te ver. Você não pode deixar que te tratem feito uma criança. Já uma mulher, Joana. E o que posso fazer? Eu vivo no palácio com meu pai. Devo seguir as regras dele. Então está na hora de se libertar, minha linda. Fuja do palácio. Você está louco? Fugir para onde? Como vou sobreviver? Eu posso cuidar de você. Prometo que não lhe faltará nada. Viveríamos juntos. Quando a noite cair, me encontre aqui e te libertarei dessa prisão em que vive. O que me diz? O problema, meus amigos, é que esse decreto vale para todos. Nós não temos como escapar dessa decisão do rei. Talvez se fingíssemos acatar a decisão. E continuar orando a Deus. Ganremos tempo para escapar da morte. E para Deus, Gease? E para nossa consciência? Qual seria a diferença entre mentir para escapar? E adorar a Baal? Não há sentido nisso, Gease. Ou nós assumimos o que cremos, ou assumimos sermos covardes. Vejam bem. Não quero desanimá-los, mas precisamos ser coerentes. Elias está desaparecido. Muitos dos nossos já morreram. O caminho está nos levando até o mesmo fim. Você está com medo, Gease? Claro que eu estou. Vamos dizer que vocês não estão. Estamos, meu amigo. Estamos. Mas não podemos dar ouvido a ele. Ouvir o nosso medo, sim, nos levaria à morte. E o que faremos agora? Eu sei. O rei e o senhor Obadias vão cavalgar. Cavalgar com esse calor? É bom ele sair um pouco. Vai ver a realidade do nosso povo. Eu quero que você se afaste de Hannah. Não posso, meu pai. Eu gosto de Hannah de um jeito que eu não devia. Estou apaixonado. Uma convocação? Sim. O de encontro vai ser na casa de Micaez. Levi também foi convocado, não foi? Foi sim, Lea. Foi da casa de Temima, mas eu não o encontrei. Eu já avisei o general Bazelay também. Deixe o Baruc ir. Larguem ele! Larguem, Haddad. Vá atrás de Elias. Sim, general. Que esses dois eu mesmo cuido.